Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, Ken Fregudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vlog, vocês já devem ter lido a descrição E eu vim falar aqui sobre algumas situações que aconteceram na minha vida E também um breve resumo, tá? Mas antes disso eu gostaria de comentar que se vocês tem algum problema com relação à questão corporal Eu irei aqui comentar algo e irei mostrar como é que eu tô com o meu corpo antes de começar a musculação Bom, o que eu gostaria de falar? Que aconteceu nas últimas semanas um sério problema Eu quero que vocês reparem na bagunça que tá no meu quarto depois do vídeo, mas enfim O que aconteceu nas últimas semanas é que eu jogava futebol com um grupo de amigos, né? Uns colegas do trabalho Só que eu fiquei doente, eu adoeci, vocês sabem, aí vocês têm visto os vlogs E eu fiquei com pedra no rim, já sarei, já fui pra cirurgia, etc E eu consegui me curar e eu falei pra eles que eu ia acabar voltando lá por janeiro de 2018 Só que, o que que acontece? Acho que eles não prestaram atenção Eu tirei, a gente usava um aplicativo chamado Chega Mais Eu quiquei um dos membros lá que fazia já dois meses que não ia, não comentava no grupo nem nada Por falta de ir mesmo O pessoal às vezes ia, às vezes não ia Isso desanimou não só eu, mas desanimou outros jogadores Eu era um cara que eu chegava antes, aquecia, fazia o que era possível Pra tentar manter a questão de disciplina Mas eu, infelizmente, sempre tive um gênio muito forte E como futebol é um esporte que você depende de outras pessoas E não ter jogadores suficientes Deixou isso muito desanimador Não só pra mim, mas pra outras pessoas também Só que essas pessoas, elas não falavam Então eu acabava falando por elas Porque eu trabalhava com elas E isso acabou dando treta no grupo, etc, etc Resumo da ópera é que Uma dessas pessoas, desse jogador lá Fala assim, cara, quica o Gudu Já que ele não tá jogando mais futebol Só que não deu tempo de eu falar pra eles Olha, eu tava doente, eu ia voltar assim a jogar em 2018 Senão eu não tinha investido em luva Não tinha investido em chuteira Não tinha investido em calção de goleiro, etc, etc, etc Só que eu pensei, cara, já tava desanimador Já tava a maioria da galera desistindo Tava muita correria pra arrumar pessoas pra jogar E eu percebi que eu já não fazia mais parte da organização Já não tinha mais condições nenhum E dá pra você ficar, quer saber? Eu acho que eu vou investir em musculação Então eu já, há 11, 10 anos atrás Hoje eu tô com 31 Naquela época eu tinha 18 Eu queria entrar muito no quartel E uma das minhas motivações pra começar na musculação Foi isso Foi tentar fazer flexão de braço Fazer barra fixa, né? Que é puxar o corpo pra cima na barra fixa Acima do pescoço, né? Era muito difícil, mas pra tudo entrar no exército Infelizmente eu fui 6 meses me apresentando Fazendo testes de aptidão física E eu acabei que eu não passei por conta De ter, parece que o joelho pra fora Alguma coisa assim Eu não entendi direito Porque o médico me dispensou Mas não segui No final das contas eu agradeci Até que eu não tinha seguido o quartel, né? Nem nada Mas eu continuei a musculação ali Por mais um ano Numa academia Aí um ano e meio Até que eu não consegui mais Por motivos de que eu gostava muito De jogar jogos de computador Então eu passava No final desse um ano Eu treinei um ano regrado certinho Com disciplina, alimentação e tudo mais E na época Antes de eu começar a academia Eu tinha 1,75m E eu pesava 58kg Cara, eu sempre fui muito magro O que o pessoal chama de ectomorfo, né? Aquela pessoa que tem dificuldade de engordar Porque o metabolismo é muito acelerado Então eu lá com meus 20 anos de idade Na academia Consegui ali pegar mais ou menos 63kg a 65kg Eu sempre tava me medindo Sempre comendo bastante Então eu tava tentando transformar Toda a minha comida Minha caloria sempre E eu não manjava muito Não sabia treinar direito Era muito responsável Nessa questão da alimentação Só pensava Ah, vou chegar na academia Vou fazer um treino aqui E etc E pronto, acabou Usava sempre a creatina Que era 51 Sempre foi o suplemento básico Desde quando eu comecei A entrar na academia E agora Depois que deu esse pequeno desentendimento Com o time E eu percebi que também Eu não tenho mais Digamos assim Faculdade Meu tempo é só trabalhar E chegar em casa E ficar jogando Eu pensei Cara, por que não Fazer um plano aí Até 2028 10 anos aí de treino de academia Pra ver o que acontece É claro que esses vídeos de vlog De como está meu corpo E etc E aí eu não vou conseguir postar Diário, né Mas talvez algo De 15 em 15 dias Né Com Gravando aqui Do meu próprio quarto Que é um caos mesmo Pra pessoa talvez Que tenha esse Que queira fazer isso, né E minha motivação também É que assim Cara, eu já moro Nisso daqui Há 31 anos, né Faço a manutenção Sempre tem a questão De que Às vezes alguma coisa quebra Às vezes adoece Precisa consertar Aqui e ali Você Tenta fazer É Situações Pra tá sempre melhorando Fazendo upgrades E você vai ficando Cada vez Mais velho O teu metabolismo Começa a ficar mais lento Ou seja É o corpo, né Então Eu pensei Por que não Fazer alguma coisa Que dependa Só de mim Né Da minha disciplina De eu ir pros treinos De eu me alimentar bem De eu dormir bem De eu olhar o conhecimento Vários vídeos que tem aí No YouTube também Que São baseados em pesquisas E o pessoal faz muito bem feito Então a minha ideia Que necessariamente Nesse vlog Não é chegar e falar Talvez Né Sobre cretina Sobre protein Protein Whey Ou Whey Protein Albumina BCCA BCAA Porque já tem muitas pessoas Que fazem Que falam E elas são boas nisso Elas explicam Como é que é o funcionamento E daqui a 10 anos Vai mudar muita coisa também Com relação a suplementação Etc, etc E etc Tá Então métodos de treino Que cada pessoa tem que treinar De uma maneira Você pode pegar aqui e ali Dieta sobre o que comer Se você vai fazer cardio Ou não Depende muito de organismo Pra organismo E o que você quer fazer Com o seu corpo A minha ideia É Virar Ver minha transformação Em 90 dias Então talvez Vocês vão ver O próximo vídeo Só daqui a um mês Eu vou gravar aqui Vou deixar fotos Também no Instagram Vou deixar o link Aí na descrição Pra vocês verem Cara Aqui eu não fiz nada Meu corpo tá assim É claro Que em 2012 Eu fiz algumas Fiz algumas rotinas De flexão de braço Mas eu acredito Que também Como todo mundo fala Existe a questão É Programação muscular Ou seja Meu músculo sabe Que se eu colocar força nele Se eu começar a fazer Um desenvolvimento muscular Se eu fazer a musculação Se eu for na academia Pra fazer hipertrofia Provavelmente Eu vou pegar corpo Aí um pouco mais rápido Mas é legal E o vídeo Depende da qualidade Do meu celular Da qualidade da luz Então eu pretendo Se a luz aqui A lâmpada Não precisar trocar Nesses três meses Porque queima a lâmpada Daqui do quarto É por causa da afiação O celular meu Tá dando muito problema Então às vezes Gravar com uma câmera Diferente Gravar numa posição Diferente Pode falar assim Ah mas você não melhorou Nada Você continua Ao mesmo gordo Etc Então minha motivação É essa Investir em mim O que eu puder Talvez ajudar Com dicas Vídeos Encaminhar E falar Olha a mesma coisa Que eu ia falar Esse cara aqui já falou E etc Então assistam lá Recomendações E por aí vai Certo Então agora Eu vou fazer algumas poses Eu não lembro De todas as poses Mas pra demonstração Para verificar Como é que está Meu corpo Antes de começar E daqui 90 dias Eu vou até falar Depois que eu mostrar o corpo O que eu pretendo fazer Eu até vou falar antes Porque daí eu já finalizo o vídeo E se você gostou Já deixa o like aí Curta, compartilhe Se inscreve no canal E se você viu esse vídeo E talvez tenha ficado motivado Para iniciar na musculação Acho que vale muito a pena Só explique para sua mãe Ou para o seu pai Que assim Você vai ficar forte Só que às vezes Isso não significa Que você vai erguer uma cama E ficar fazendo mudança Para as pessoas Ou que você não vai ficar cansado Andando um quilômetro Com um monte de sacola de compras Que você não aguenta Segurar ali uma pessoa Por meia hora O mesmo peso Hipertrofia e musculação Não é você ser burro de carga É simplesmente você Rasgar a fibra muscular Essa fibra muscular se regenerar E ela aumentar o volume Certo? Isso significa que com o passar do tempo Você também vai ganhar força Mas não que seja Para você ter resistência E ficar empurrando peso Ficar jogando peso Que nem as pessoas acham Que só porque você está fazendo musculação Ou porque você começou a musculação E já está fazendo há um ano Você tem que carregar um fogão nas costas E andar três quadras com fogão Que você não vai ficar cansado Isso não existe galera Isso daí é muito errado As pessoas que pensam assim Só porque você vai fazer musculação Ah, então vai lá E vira pedreiro Vai lá bater saco de cimento Porque a academia não é para isso Etc, etc Bom, graças aos meus conhecimentos Minha família também Que sempre me apoiou Eu tenho uma função Hoje uma Nossa, até esqueci Uma profissão Esqueci a palavra Eu tenho uma profissão Que não preciso E está lá levantando tijolo Batendo massa, etc Já fiz isso Quando eu tinha 24 anos 25 anos Eu já ajudei Eu trabalhei um mês De servente de pedreiro Porra, é foda pra caralho Eu quero O pessoal que trabalha Com serviço braçal Que estão de parabéns Claro que a maioria dos pedreiros Aí, pelo menos Os que eu conheci A cada 10, cara Acho que 8 Eles eram pessoas alcoólatras Porque ganha muito dinheiro Mas no mesmo jeito Ganha Gasta muito dinheiro Com cachaça e bebida Eu não sei como é que está Hoje em dia Mas na época que eu conheci Infelizmente Isso É uma realidade Você vê qualquer pedreiro Aí Serviço braçal A pessoa está lá Forte Está bem ali Mas gasta tudo na cachaça Está lá Infelizmente É esse o tipo de trabalho A pessoa carrega peso O dia inteiro Então ele tem mais uma resistência É diferente de você fazer hipertrofia E de você levantar peso na academia Você vai ficar forte Você vai conseguir erguer peso sim Só que, cara Não é questão de você ser Ah, ergue aí pra mim E fica segurando em meia hora Esse peso pesado Não funciona assim, cara Sério Desculpa Mas não funciona assim Então eu vou estar ali fazendo Algumas coisas Das que eu lembro Não sei se eu vou fazer Uma edição no futuro Daqui 90 dias A ideia É fazer o primeiro mês A primeira semana E a segunda semana Pra acostumar meu corpo A levantar peso A partir da segunda semana É Já começar Com um pouco mais de intensidade Eu não Provavelmente Eu não sei se eu vou gravar Como que vai ser meus treinos As minhas séries É Por causa que eu vou começar Uma academia nova Eu tenho alguma coisa em mente Pra conversar com o professor Mas assim Como eu estou voltando agora Eu não quero Eu quero voltar bem É Tranquilo E já no segundo mês Daí Colocar mais uma intensidade No terceiro mês Aí Como Que nem eu falei Como eu sou ectomorfo Eu queimo É muito rápido Eu emagreço muito rápido Então provavelmente Vocês vão Vão ver Eu magrelo E mais definido Ou não Eu posso estar um pouco inchado Porque eu vou tentar É Fazer A questão De uma boa alimentação A ideia A ideia Era fazer um Bulking Era ganhar Bastante massa E depois Emagrecer Mas como eu sou ectomorfo Meu Meu sistema Só pra vocês verem Cara Em 10 anos Eu só comi porcaria Não fiz nenhum tipo de exercício E vocês vão ver Que cara Eu não estou Uma pessoa de 90 quilos Eu estou com 76 quilos Hoje 1 metro e 75 Tá E nesses 10 anos Cara Eu tinha 63 Quando eu parei Então eu engordei 10 quilos Ou seja 1 quilo por ano O que é muito pouco Tem gente que engorda 30, 40 quilos Entendeu E depende de muito De metabolismo Para metabolismo Eu nunca tive um metabolismo Que fosse mesomorfo Ou que fosse endomorfo Que geralmente Se eu não me engano O mesomorfo É o que tem mais facilidade De emagrecer E de engordar Que é uma questão genética Mas eu considero A minha uma genética magra Eu vou mostrar também A questão do meu pulso Da minha escanelinha Vocês vão rir pra caramba Mas não tem o que fazer Cara Eu sempre fui magrelo Minha família Meu pai e minha mãe Eles sempre foram assim Só que Eu acabei acumulando gordura Vocês vão ver aqui agora E acho que é isso Então eu incentivo A vocês manterem Uma academia aí Ou um exercício físico E depois eu vou continuar Explicando E talvez eu faça Alguns outros vídeos Futuramente Sobre E relacionado a isso Fotos Vão ter no meu Instagram Montagem Deu agora E depois de 90 dias Como é que eu fiquei Cara Não tem problema A ideia é pra ver Daqui um ano Como que eu vou ficar No final do ano Hoje É dia 30 Do 12 De 2017 Então 30 do 12 De 2018 Eu vou tentar Fazer o mesmo vídeo Lá eu vou dedicar mais A ficar rasgado A ficar com o shape Filé Pra ver o que acontece Seja na base De dieta Seja na base Do aeróbico Provavelmente Como a gente é ectomorfo Você não precisa Meio que de aeróbico É só você ir fazendo Treino Você não precisa fazer O bulking Porque a massa Nossa já é magra É só ganho de massa E alimentação correta Certo? Então Vou mostrar ali As poses Agora Eu sei que vocês vão rir Mas tudo bem Fazer o que? Faz parte Só deixa eu ajeitar aqui Acho que Vai pegar mais ou menos Aqui Vamos ver se vai dar certo O ângulo da câmera Porque ela fez um Ela acabou fechando um pouco O ângulo aqui Reparem bastante Na bagunça lá atrás Não tem problema nenhum Talvez eu não lembre As posições Eu vou tentar começar A fazer posições de peito Depois costas Aí vou pra parte das coxas E também a parte do abdômen Então assim Vai ficar feio Eu vou tentar Arrumar um posicionamento Legal lá naquela região E acho que é isso Vamos lá então Tô aqui com a minha suminha Vamos tentar ver aqui A parte eu tive que editar Do vídeo E eu vou ali fazer Algumas poses de novo Só que talvez Eu vou fazer mais rápido Porque cortou Infelizmente cortou Minha cabeça Cortou a parte do tórax Ficou muito aparecendo Mais a questão Das minhas pernas né Então eu tenho que tentar Regular aqui Pra não cortar de novo A parte da cabeça Então eu vou gravar Só esse trecho aqui de novo Eu não sei se vai ficar bom Mas vamos lá Eu espero que fique Eu vou ter que ver aqui Se tá É Minha cabeça vai ter que ficar Bem aqui Bem renta Vou até tirar isso daqui Essa parte aqui Eu tô gravando de volta Então vamos lá Espero que agora Esteja pegando mais Mas eu vou tentar Dar algumas abaixadas aqui Aqui é a posição normal Mas Se tiver gravando Então assim Eu vou só abaixar Pra vocês verem Como é que tá aqui Não sei se agora Eu tô bem de boa Mas enfim Talvez vocês notem O meu problema aqui Que eu tô meio porcundo Mesmo ficando reto Assim eu tenho que forçar um pouco Eu tenho aquele problema Como é que eu tô né Desperto de boa Eu não sei se você vai pegar agora Na posição certa Mas enfim Então vamos lá Minhas pernas são muito peludas Eu acho que vocês não vão conseguir ver Nada então Aqui na parte das pernas Tentar mostrar a panturrilha Mas provavelmente A câmera não vai pegar as pernas aqui Nessa parte Então eu vou mostrar o vídeo Vou mostrar a parte Que pegou a panturrilha Agora vamos mostrar Só da cintura pra cima né Já que o celular Talvez não ajude muito Eu não sei fazer as posições Aqui é a parte do braço Não sei se você vai pegar Como eu falei né Vai dar um plato e tal Eu vou ter que fazer tudo Meio abaixado aqui Porque eu tô com medo Que não pegue Fazer uma normal E uma abaixada Porque eu não sei se a câmera Tá pegando Infelizmente Aí aqui é a parte do Roubando um pouco né Aqui assim Olha a pança Aí abaixa Agora a outra parte Aqui né Tentando fazer sombra Olha o tríceps Olha o tríceps Roubando o tríceps Porque ele encosta Ele encosta aqui atrás Então dá pra roubar bastante O antebraço Mas acho que é isso O antebraço acho que pegou Era mais a parte do Do peito mesmo Que não Que não tava pegando E a parte das costas Aqui né Aqui assim E aqui ó Ou assim né Assim é que nem Aquelas mulherzinhas fazem né Bom Eu espero que tenha Que tenha dado certo Dessa vez Mas acho que é isso Espero que tenha pegado Bastante aqui Que não tem mais posição Era só pra mostrar aqui Que mesmo forçando o abdômen Não fica O legal é o meu trapézio Mesmo sem treinar Ele acaba Ele acaba Ele acaba desenvolvendo Bem aqui ó Só que assim ó Fica torto Eu fico meio corcum Bom Acho que se essa parte Entrou no vídeo Eu vou deixar passando A parte completa Que não entrou no vídeo Porque ficou muito afastado E se essa também Ficou ruim Daí paciência galera Infelizmente sinto muito Agora Segue a parte Que não tinha dado certo Essa parte entrou Pra mostrar isso E segue o vídeo Bom Canelinha fina Não tenho o que fazer Eu espero que vocês tenham Visto aí Eu acho que era isso Ó Meu braço cara Ele é todo peludo Então não tenho muito Provavelmente Eu vou ver o vídeo depois Vou editar Eu espero que Que vocês tenham entendido Qual que seria a minha ideia Fazer ali Ó minhas coxas Mais de perto aqui ó Acho que no espelho Talvez Não sei se Ah não vai pegar Não vai pegar É que tem que tirar um pouco Porque tá com o LED aceso Mas acho que ó Depende muito da luz Tá vendo Então assim Eu acho que é isso galera Não pegou muito É Eu não consegui ver O que eu tava mostrando Pra vocês lá Vou ver depois É Então daqui 90 dias A gente vê Como é que o meu corpo ficou É Se na academia Que eu for começar Porque aqui nem Eu vou começar Na academia de novo Na musculação Vamos ver a questão De medida Ou eu posso tirar As medidas pra vocês agora Não sei quanto tempo Tem de vídeo Eu posso medir E ir falando aqui Quanto que eu tinha Mas eu posso também Acabar medindo errado Eu tenho uma fita métrica Em casa Eu acho que era isso Então curta Compartilhe É Obrigado pela motivação Aí mundo Universo Pessoas Eu acho que é bem importante Você tá Motivado por si só E outro motivo Da minha motivação Também Pra finalizar o vídeo Foi que eu fiz uma montagem Vocês devem ter visto Lá no meu Instagram Eu fiz uma montagem Eu colei meu rosto E a ideia É eu ficar com o corpo assim Ou seja Eu tenho 10 anos Pra ficar assim Claro Vai ter que raspar Os pelos ali Vai ter que cortar Etc Acho que essa parte Vai ser uma parte Meio estranha Uma vez eu já fiz Do abdômen Assim né Na época e tal Mas é isso Cara Não é uma questão De vergonha Que eu tenho O pessoal pode falar Ah você tá com vergonha Do seu corpo Cara eu sempre mexer Meio forte Faço ali Fico meio inchado Assim meio estufado Só que eu queria Só que eu queria realmente Ver qual que é De ficar assim Criar uma massa muscular E é isso Cara Acho que Todo mundo sabe Qual que é o resultado Quando um fisiculturista Para de fazer exercício Como que a pessoa fica E depois ela volta Fica toda fortuna Etc E o meu treino Vai ser um treino natural Eu sei que pode demorar São 10 anos É muito tempo Eu pretendo Não parar Eu tô bem motivado A motivação vai acabar A questão de disciplina Mas talvez eu grave Pequenos vídeos O vlog Comentando Falar Aqui etc É assim É assado E tudo mais Minha ideia de treino É ver qual é a série Que o professor Vai me passar Porque como eu falei Para vocês Eu tô voltando agora A ideia é fazer Esse um mês De adaptação Mesmo Se eu me sentir bem Cara Já nas duas Que nem São duas semanas De treino Na minha cabeça É fazer Aquelas séries Que todo mundo Começa na academia Nas máquinas Lá Fazer o supino É Geralmente Se não me falha a memória Eu não sei se tá assim Hoje em dia Com os professores É fazer 5 de 10 Tá É No supino No supino inclinado É No pullover Que é o pullover É E na máquina também Ali Que seria o cross Se eu não me engano Que você Né Aí depois Vai lá fazer Bíceps na rosca direta Bíceps Qualteres Bíceps na máquina Invertido E bíceps Na roldana Né Aí no treino de costas É fazer Remada baixa É fazer Remada invertida Na máquina E remada normal Não é remada É puxada na máquina Falei errado A remada Você só Só vai fazer A parte de baixo Depois Né Pelo menos Para as costas Né Aí também Tem a tríceps É Coice No alter No alteres Né Ou no alter É Tríceps na máquina Tríceps invertido na máquina Tríceps na máquina Testa Tá E daí faz Ali o abdominal Que geralmente Eu fazia Acho que 10 50 de 10 Porque eu aguentava Meu abdômen Ele tinha uma resistência Muito grande Mas eu fazia Se eu não me engano Duas vezes na semana A parte abdominal Porque eu já vinha De treinando abdominal Eu fazia sempre 100 Fazia 1000 Porque eu colocava Essa meta pra mim Porque eu achava Que no começo Era necessário Mas depois eu percebi Que não precisava Aí eu começava A colocar anilha E etc Mas isso fora da academia Mesmo Então eu tinha Uma resistência Muito grande Para ganhar A parte do abdômen Que é um músculo Muito difícil De trincar Mas aí na academia Eu começava A fazer só Uma vez por mês Uma vez por semana Desculpa Uma vez por mês É errado Uma vez por semana Né Ou duas vezes na semana Então eu ficava Bem tranquilo Meu treino abdominal Ombro também Fazia com alter Fazia na remada Alta Na remada baixa Fazia com Aqui nas costas Sentado Que eu não vou lembrar o nome Porque cara Faz muito tempo Entendeu Então Ah mas você fez Cara Eu não Eu vou olhar e falar Ah o exercício é assim Eu não Não tinha isso Porque eu era piazão Não tinha essa questão Ah vou fazer assim Vou fazer assada E etc Os nomes dos exercícios Né Então eu fazia sempre Dois músculos A cada três dias Menos a perna A perna eu treinava No sábado E a perna eu treinava Acho que na quarta-feira Não sei se aqui vai ser assim Não sei se as séries Vão ser a mesma Né Mas a princípio É a série que o professor Vem passar E daí depois de três meses Eu falava Olha agora eu quero dar mais uma explosão A minha ideia de um ano É tentar ficar É um pouco melhor Então Vai dar seis meses Vamos ver Como é que vai ser Minha próxima meta Minha meta agora é Voltar a treinar E ver E ver como é que eu vou ficar Em noventa dias Depois de voltar a treinar Seja leve Seja pesado Seja adaptação Entendeu É comparar o que está aqui Com noventa dias Tá Ou seja São três meses Depois Eu vou fazer assim ó É Como resultado do meu treino Depois de Mais É Mais noventa dias Que daí vão dar Cento e oitenta Que vão dar seis meses Resultado meu de seis meses Aí Depois de seis meses O resultado com nove meses E aí Quando eu pegar seis meses Eu vou tentar ficar O máximo Pegar É intenso Pegar um treino Mais hardcore mesmo Pra tentar ver Fazer essa questão Dessa explosão Sem fazer o bulking Primeiro Né Só ficar É Fazer só a definição Aí se eu conseguir fazer Esse projeto de seis meses Com o meu corpo De ficar definido É definido É eu olhar no espelho E falar assim Poxa cara Tá legal Tô definido Agora eu quero aumentar Essa definição Eu quero ganhar mais massa Aí é Comer E treinar Mais intenso Mais pesado É comer 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 Porque se você tá É Vou terminar já o vídeo Tá Mas assim Se você tá Em algum momento Gastando sei lá Três mil calorias E você tá ingerindo por dia Três mil calorias Você tá estável Você tá estagnado Então eu vou precisar daí Comer mais E treinar mais Comer mais E treinar mais Treinar mais E comer mais E por aí vai Entendeu Então Só pra vocês terem ciência Eu tenho essa noção Mais dicas Críticas E sugestões Sempre são bem vindas Beleza Eu acho que é isso É Bom treino pra todo mundo Essa é a minha motivação É Me importar mais Com o meu próprio corpo É Me importar mais Com a minha saúde E Claro É legal Receber elogios Na minha época Quando eu treinava Eu O pessoal Eu tirava a camisa O pessoal só falava Nossa cara Como você tá forte E etc Mas eu não tive Nunca problema Ou chegar e ficar Tirando a camisa Ou ficar Me mostrando Na praia Essas coisas assim Eu não tive Eu sempre fui muito Tranquilo quanto a isso Sabe Eu nunca tive Essa negócio Tipo Ah Você é casado Ou assédio Não Eu nunca fui assediado Eu nunca assediei também Então eu acho que o respeito É bom Eu gosto As pessoas gostam Acho que o importante É respeitar todo mundo Beleza Então minha ideia É essa E se daqui a 10 anos Eu tiver um shape Ou eu desistir Vocês vão acabar Ficando sabendo Aqui no canal Os vídeos de jogos Vão continuar Talvez eu acabe editando Se eu for fazer algum vídeo Esse daqui Primeiro eu fiz assim Ao vivasso Sem nenhuma edição Só por acaso Que meu celular Ele tá desligando Ele tá com problema Então nem sei se essa gravação Vai pro ar Se vai funcionar Etc Mas acho que é isso Eu fiz mais pra mim O canal é meu Eu faço o que eu quero Leiam o sobre do canal E Obrigado Até E fui Aí ó Projeto 2028 2028 Vai Gudu Vai Gudu 2028 aí meus queridos Vai que cola Olha só Que garoto hein E aí E aí